Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre a hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida é um medicamento destinado ao tratamento da hipertensão arterial, quer isoladamente ou em associação com outros fármacos anti-hipertensivos. Pode ser ainda utilizado no tratamento dos edemas associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e com a terapia por corticosteroides ou estrógenos. Também é eficaz no edema relacionado a várias formas de disfunção renal, como a síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda e insuficiência renal crônica. A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico. O mecanismo do efeito anti-hipertensivo dos diuréticos tiazídicos não é totalmente conhecido. As tiazídas afetam os mecanismos tubulares renais da reabsorção eletrolítica, aumentando diretamente a excreção de íons sódio e cloreto e privando o corpo do excesso de água. Como todo medicamento, a hidroclorotiazida pode causar alguns efeitos adversos. Os principais incluem dores de cabeça, fraqueza, náuseas, perda de apetite, urticar e tonturas. O uso da hidroclorotiazida é contradicado para os pacientes com hipersensibilidade à hidroclorotiazida, com comprometimento grave da função renal, distúrbio hepático grave, crianças com ecterícia e pacientes com distúrbios graves do equilíbrio de eletrólitos. Existe apenas experiência limitada com hidroclorotiazida durante a gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre. Não há um número suficiente de estudos para garantir a segurança, mas sabe-se que o fármaco passa através da barreira placentária. Em relação ao mecanismo farmacológico de ação da hidroclorotiazida, a sua utilização durante o segundo e terceiro trimestre pode comprometer a perfusão entre a placenta e o feto, e pode causar ecterícia, desequilíbrio eletrolítico e trombocitopenia no feto ou no recém-nascido. A hidroclorotiazida não deve ser utilizada no tratamento do edema gestacional, hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, devido ao risco de diminuição do volume plasmático e hipoperfusão placentária, sem efeito benéfico no curso da doença. Esse medicamento também não deve ser usado durante a gravidez para tratar a hipertensão essencial, exceto em raras situações em que os benefícios superem os riscos. Em quanto à lactação, a hidroclorotiazida é excretada no leite materno em pequena quantidade, mas altas doses de tiazida causando diurese intensa podem interromper a produção do leite, e seu uso, portanto, não é recomendado. Se for necessária a utilização durante a amamentação, a dose deve ser reduzida a menor possível, ou a terapia deve ser substituída. Obrigado. 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 Obrigado.